Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte, o número de Avogadro ele é definido como o número de átomos por mol de uma determinada substância. Uma amostra de ferro que possui 8,45 vezes 10 elevado a 24 átomos, essa quantidade de átomos corresponde a quantos mols de átomos de ferro. O número de Avogadro, a questão falou sobre ele, mas não mostrou ele aqui. Ele é o seguinte, 1 mol é uma quantidade de matéria que equivale, ou seja, que é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, átomos, moléculas. Esse 6 vezes 10 é 23 é o número de Avogadro. Então vamos supor, aqui eu falando do ferro, que eu tivesse 1 mol de ferro. Se eu tiver 1 mol de ferro, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Átomos de ferro. Mas a questão, ela passou para a gente uma quantidade de átomos de 8,45 vezes 10 é 24 átomos. E pergunta se essa quantidade de átomos, ela corresponde a quantos mols de átomos de ferro? Então, quantos mols de ferro eu vou ter se eu estiver trabalhando com 8,45 vezes 10 elevado a 24 átomos de ferro? Para descobrir isso daqui, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 6 vezes 10 é 23, vai ser x vezes 6 vezes 10 elevado a 23, e o 8,45 vezes 10 elevado a 24, vai multiplicar por 1. Aí você vai colocar o sinal de igual e vai fazer 1 vezes 8,45 vezes 10 elevado a 24. Nessa multiplicação aqui vai dar 6 vezes 10 elevado a 23, multiplicado por x, e nessa outra vai dar 8,45 vezes 10 elevado a 24. Você vai pegar o x e vai deixar ele isolado, passando 6 vezes 10 a 23 para o outro lado da equação, fazendo a operação da divisão, que é a operação contrária à que a gente está fazendo aqui nesse caso. Então, você vai ter, que era a operação de multiplicar, né? Você vai ter x que é igual a 8,45 multiplicado por 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Na divisão, você pode pegar esse vezes 10 vezes 10 elevado a 24 aqui, ó. Você lembra o que que acontece quando você tem divisão com potências de mesma base? Você vai conservar a base e subtrair os expoentes 24 menos 23. Isso é 24, 24 menos 23. Isso daqui vai dar um resultado 10 elevado a 1. Então, você vai ter agora 8,45 dividido por 6. 8,45 dividido por 6 vai ser igual a 1,40. Então, vai dar 1,40 vezes 10 elevado a 1. Bom, agora se você quiser transformar esse valor aqui, ó, 10 elevado a 1 em 10 elevado a 0, pra você poder cortar essa multiplicação por 10 aqui, porque 10 elevado a 0 vai ser igual a 1, né? É só você baixar esse expoente 1 unidade pra virar 0. Pra fazer isso, a vírgula você anda uma casa pra direita. E aí você vai ter x é igual a 14,0 vezes 10 elevado a 0, né? Porque eu movimentei uma casa pra direita. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, você vai ter 14 multiplicado por 1. Logo, o valor de x vai ser igual a 14, né? Então, 8,45 vezes 10 é 24, dividido por 6 vezes 10 é 23, vai dar 14. Mas 14 o quê? O x que eu tô procurando é o número de mols de ferro. Então, esse é o número de mols de ferro que a gente vai ter naquela quantidade de átomos de ferro que a questão passou pra gente. Era isso que a questão queria? Então, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!